Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Mac e bem-vindos a mais um episódio de Ultra Galáxica E galera, olha só, isso aqui foi da última live, eu recomendo muito vocês estarem indo ver a última live Que a gente capturou um Darkrai, mano, Darkrai lindo do caramba E a gente tem no nosso Tocanon aqui, mano, olha o Tocanon, que coisa, mano, show de bola ele, show de bola Muito bacana mesmo, a gente tem aqui no espaço, né, acho que a gente vai hoje no espaço ou não Olha, tem um Megabomasnow ali na frente, mano, Megabomasnowzinho, show Cara, tô muito empolgado aqui hoje, a gente também começou uma nova série, pessoal, no canal Ela se chama Pixelmon Dark, então eu recomendo muito vocês estarem passando live e vendo o primeiro episódio Já deve ter saído o segundo, então vai lá, pessoal, vai lá, deixa o like e compartilha aquele... Essa série que vai ajudar bastante aqui a gente Cara, bora lá, bora usar nosso bodybuilder, meu ideal, porque, cara, como eu gostei de usar o Sceneroar aqui Blametrover vai... Mano, Moonblast Acho que outro Moonblast eu consigo atacar ele e GG, consegui o Harry Candy e esse bichinho aqui, take out Nada demais, nada muito importante, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no centro Pokémon, pessoal Ué, tem um carinha novo aqui, peraí, deixa eu recuperar aqui meu bichinho É um status recuperado Aí sim, tá todo mundo recuperado Cara, ô Rupa, o Rupa, pessoal, foi uma coisa interessante que foi vocês que me ensinaram Era só eu clicar na sombra dele com o item, o Borrow, não sei o que Ele ficava nessa forma contida dele aqui, né, na forminha baby dele, que eu vou chamar assim Muito interessante, deixa eu falar aqui com esse cara Olá Mike, hoje é o grande dia que começa a Batalha da Fronteira Ok, né Espero que esteja tudo pronto Ah, no futuro nos ajude a terminar a Estação Espacial de Castelha City Beleza Ok, né gente Hoje começa a Batalha da Fronteira Mano, e o que eu saí da Batalha da Fronteira? É nada A gente só sabe que temos que ir pra lá, pra Lua Encontrar lá em algum lugar Espanou um lendário do oceano, o bioma do oceano Beleza Tá, espanou um lendário porque eu aumentei o spawn, né Mas, bora bolar um e... Passo a menor ideia de quem eu levo, na moral Bodybuilder com certeza vai Ternias vai, porque é um pokémon maneiro que a gente tem aqui Então pode ser bem interessante aqui pra gente Agora fora ele, velho Terak, o Terak tá muito baixo o level Calango não consegue, não consigo levar ele Ah, Jocena Jocena é interessante da gente levar ele Cara, agora tô meio que na dúvida De pokémon dark eu já tô levando o Bodybuilder E como começar hoje a gente tem que garantir a nossa participação hoje lá A gente pode levar o Uni O Uni também é bom Cara, acho que eu vou levar o S-Slash Aqui comigo Acho que ele pode ser bem interessante A gente leva o Zernias como pokémon fada E uma variação aqui bem legalzinho Agora aqui a gente tem que fazer uma mudada nos movimentos Vamos começar pelo Zernias Ok Ele tá com uma Blast, isso é muito bom Real Pulse Lightscreen Não sei se eu levo o Lightscreen pra alajar na nossa defesa Horn Blitz Acho que levar um Horn Blitz na nossa Pare aqui pode ser bom Não, não, acho que o Moveset dele tá legal Acho que quem tá com o Moveset meio estranho é o S-Slashzinho aqui Eu posso lutar a Hero Defense nele Ele vai ficar melhor Ele já tá levando o Sword Dance Que vai aumentar os ataques dele Isso aqui é bem interessante Power Trick E o pior que a gente tá fazendo é mó na loucura aqui, né Head Smash Power Trick, eu quero o Head, beleza Não, tá ok Uni Bora ver como é que o Uni tá O Uni teve um treinamento grande nos últimos tempos Esse é o Hydro Pump Cara, o Hydro Pump ele é legal Mas só que a Curse dele é 80 Então não é tão bom assim Deixa eu ver Eduard Cara, o Eduard tem com o Sword Dance Esse, vamos pro Sword Dance aqui nele Por enquanto eu vou ter meu Falso Sweep Vou colocar no lugar ali Metal Claw Metal Claw não Focus Energy Ballot Punch Feint Feint é muito caro Se fosse Feint Attack ia ser melhor Razor Wind Deixa eu ver Night Slash é bom E ele tá com o Exx ou que é Stab dele, beleza Agora o John Cena O John Cena velho O John Cena é outro que Né, tá complicada a situação dele Eu vou ter que ir com o Move que tiver nele mesmo Cara, maneiro Pelo menos a gente leva uma equipezinha básica Pra o primeiro Pra esse primeiro episódio aqui da gente enfrentando Os desafios lá no espaço Agora bora pegar, bora voltar pra casa Stélia E bora aprontar as coisas, né Ele tem um foguete pra botar no ar Que é bem pouquinho complicado aquele bichinho Então bora lá Mano, e falando nisso Tem que ver a questão dos Dos itens que vem pra cada um, né Dos itens que vem pra cada um Eu acho que Life Orb no Zernes pode ser interessante Pode ser bem interessante Ou Life Orb no Age Slash Eu acho que Age Slash com a Life Orb vai ficar legal Meu Erdus vai levando Pedra da Mega Evolução mesmo Deixa eu ver se eu tenho mais itens pra cá Não, essa questão dos itens eu vou dar uma olhadinha em off Porque aí eu consigo olhar melhor qual questão lá da Smong Ou alguns Algumas estratégias interessantes Mas pelo menos em time base a gente vai levar essa galera aqui Bora resolver logo a questão do combustível Cara, tem que pôr isso aqui pra encher, beleza Encheu, mano, encheu que foi uma delícia Encheu isso aqui, tô bem E a gente tem que ir pra o Gerador Sol lá, cadê? Pra gente recarregar essa bateria aqui Beleza Porque a nossa garantia é de volta pra aqui pra terra, né? Pelo menos as paradas mais básicas estão prontas Cara, agora Dino Foguete GG Vamos pro espaço Espaço novamente e batalhar lá Mano, vai ser muito louco, filho Ah, meu oxigênio, meu oxigênio Droga, tenho me esquecido do oxigênio Bora lá, agora voltando Tá complicado hoje Tem que sair daqui Só um pouquinho Vamos pegar nossos latões aqui Enquanto enche, pessoal, eu escolho os itens e a gente já volta E, pô, pessoal, todo mundo aqui devidamente colocado os seus itens A única coisa que eu vou fazer aqui agora é colocar esses Harry Candes nesse RG Slash aqui Se ele quisesse RG, né? Aqui, eu aceitei o RG, mano, RG Slash aí, ó Ignorou total, véi Moço, aceite o RG, filho Ok, ele não quebrou meu Harry Candezinho 48, eu acho que eu tenho mais Harry Candes Aqui tem um aqui perdido E pá, aqui embaixo também tem mais Mas a gente vai levar ele ao level 50 aí 49, tá bom Melhor que nada Melhor que nada Eu tenho que treinar mais esse bicho, mas pelo menos ele pode, né? Me ajudar em algum momento Ou não, provavelmente não Deixa eu ver, fora isso, gente, tá tudo ok, beleza É hora da gente ir pro espaço, galera Vamos embora Ok, né, gente? E parece que pra comer tá um pouquinho bichado Deixa eu só esquentar essas carnes aqui E vai ser nice E, galera, enquanto a gente tá se preparando pra ir pro espaço Já vai deixando seu like e compartilha esse vídeo pros seus amigos A gente tá aqui nessa reta final do Ultra Galáctica e Corolla O pessoal tá muito bacana Melhor que nada Boa Recuperada a vida aí, ó Show Volta aí, Slash É hora da gente... Mano Legal os motores, hein? Em 20 segundos estamos lá É, menos um pouquinho do que 20 segundos, é? Ninguém sabe como é que é Mas a gente já tá indo pra lá Vai ser louco Cara, primeiramente Recarregando a bateria ali Vamos lá, G Vamos deixar aí no máximo que der Pra gente deixar pra gente ir pro espaço, tá, hein? Mais de 50% Bacana pra caramba Ok Agora deixa eu sair Deixa eu sair pra gente poder pegar o nosso item Que a gente vai precisar levar pro espaço Que é esse bicho Como a gente tá levando a bateria, pessoal Ele vai funcionar assim mesmo Agora é clicar no G G não Na barra de espaço E ir pro espaço de uma vez Então bora lá, mano Então, né? Finalmente chegamos aqui Agora bora selecionar a terra E vamos pra A lua Finalmente, velho Caramba Muito louco isso aqui Vamos lá Vamos caindo na lua Preparando o terreno Ok, só clicar em espaço Cálices Ó, escuro demais, velho Cara, só deixa eu cair de uma vez Será que isso explode? Ele tá até a terra Ali tá o chão Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos aterrissando Opa Pediu pra apertar espaço É sinal que ia dar Da treta Opa Aquilo ali é coisa nova Mano Que Irado Que irado, velho Tudo isso que a gente chegou aqui Não tinha isso Beleza Vamos lá Aqui tá a nossa Fazinha Ok, sobrou bastante combustível Pelo que eu tô vendo Cara, sobrou combustível demais Beleza Bora levar isso aqui com a gente O foguete, né Que é hora da gente explorar aqui Pequeno passo Para o mestre Pokémon Eu tentei fazer uma frase aqui Legal de efeito Mas não deu certo Mano Olha só Isso A batalha da fronteira espacial Irado Mano Genial Bora lá Tem um carinha aqui Parece que a gente tem que falar com ele Deixa eu ver Bem-vindo à batalha da fronteira Lunar Aqui você enfrentará Quatro mestres Pokémon Após isso Você poderá se qualificar Para a liga espacial Do próximo ano Faça seu melhor Ô louco Então vai ter uma liga espacial Provavelmente deve envolver Os outros planetas Mano Isso vai ser genial Pega isso aqui Ok Deixa eu ver A gente começa Primeiro desafio psíquico Ok Mestre Camaleão Então Psíquico Deixa eu olhar Provavelmente deve ser Essa daqui Então bora lá Bora pra batalha E bom pessoal Bora aqui pra batalha Contra o Camaleão Nossa primeira batalha aqui Tipo psíquico Bem maneiro pessoal Eu tô com o Pokémon morto ali WTF O que aconteceu com a Slash Bom A gente já sabe aqui Que o segundo Vai ser o Montalvo Vai ser o tipo Dark ali Eu quero ver se vocês conseguem adivinhar Qual vai ser os próximos dois O Fantasma E o tipo Elétrico Se bem legal isso aí Eu quero ver se vocês conseguem adivinhar Opa Bora lá Bora lá Tem aqui a esquisinha dele Mano Deixa eu recuperar logo Meus Pokers aqui Vamos lá Recupera todo mundo Nice Zera Deu o sinalzinho Que tá todo mundo recuperado Cara O Flabendo não vai servir pra muita coisa Por essa Dark Gen Não ensinaram É porque eu acabei de ver Que os ídios acabaram bugando E ficaram lá na terra Não sei o que Tem um psíquico Desvantagem contra o inseto Dark e Ghost Vamos começar com a Slash Pessoal Acho que pode ser interessante Bora lá Beleza Posicionamento de câmera de batalha Aqui Todo junto levando o dano Porque ele tem o probleminha Da gente estar no espaço Eu vou levantar a Sword Dance Vai Mega Evoluir Isso é uma coisa bacana Ele vai ter a Mega Evolução dele A gente já descobre aqui É o Mega Slowbro E já manda a gente pra o chinelo A hora da gente tentar Entrar com o nosso Body Builder E derrubar ele com Dark Knight Light S Quase não deu Dark Knight Light S Mano Tá muito bizarro Os Pokémon voando aqui Bom A gente usa Mega Evolution E bora usar o X-X Eu já fui dois Pokémon meu pro saco E isso é uma coisa tensa né Pra vocês verem que não tá Só brincadeirinha aqui não Eu usou a Lakazan Eu posso usar o X-X Que sou de novo no Lakazan Boa Alola Raichu Mano Alola Raichu Maneiro Maneiro Que conseguimos passar por ele também Tem um Espe Mano Espe Tá bonito Tudo Pokémon level 95 Pessoal Eu não deixei Facilidade aqui pra batalha né Lembrando que todo moveset É feito com base Na Smongo Então né Eu só copiei de lá pra cá E a gente acabou perdendo Podendo atacar meu John Cena Close Com Podendo atacar um Close Comblatt nele Não foi tão efetivo assim Brave Bird Não deu certo Une vai lá É tua vez de brilhar Use Close Comblatt Vai Fomos eliminado praticamente Da batalha Você tá Dá um Mega Horn aqui nele Que é do Tip 7 Boa Passamos por mais um Nós temos praticamente Caiu completo aqui velho Caiu completo Mega Horn de novo aqui nele Quando o Mega Horn vai 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 Tu consegue Ih acabamos perdendo Caramba pessoal Perdemos a nossa primeira batalha Beleza Deixa eu recuperar aqui E vamos citar novamente né Eu já tenho mais ou menos a ideia Que é o que começa Eu já vou começar atacando Os Hernias nele Então bora lá né pessoal Bora também começar com o Erdol Porque assim a gente Já atacar um Pokémon Com Mega Evolução Pensei melhor aqui Melhor do que começar Com os Hernias Mega Evolution Beleza Gente já tá com o Ex-Sixor nele Pra ele aprender né Pra esse bichinho aprender aí Por algum motivo a câmera travou Por mais que esteja destravada Com quantidade de dano bom Ele usou Scald né gente Droga Ex-Sixor de novo vai Beleza Beleza A gente perdeu ele Mas a gente ainda tem o Bonitão aqui do nosso Zé E outras coisas agora Complicam um pouquinho pra gente Mas beleza Dark Art Larieste vai Acabamos Passamos por mais um Espion Dark Art Larieste nele Se pá Cara se ele tivesse com Um golpezinho melhor Vou tentar levantar Sword Dance Pra meus golpes Ficarem mais fortes E efetivos E ele travou No meu Sword Dance Beleza Ok eu tô com O Chush Scarf Ok Errei horrores aqui agora Close Combat Brave Bird Bora lá Vitor do Brave Bird Voltando aí ó Show A Star Raptop Melhor pokémon Copa aqui desde o começo Close Combat Brave Bird Brave Bird Vai Cara Passamos Passamos Caramba pessoal Mito do John Cena Amora Mas eles acabam morrendo Por causa do Né Do dano que ele tava levando Eu tô quase Morrei também E né Tive quase voltado pra terra Mas a gente tem um posto ali na frente Eu acho que ela deve vender Aqui tem um local pra respirar Beleza De boa Mas é o seguinte pessoal Esse aqui foi o primeiro episódio Da Batalha da Fruteira Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele seu like Quero ver se vocês também adivinham Quais são os outros Líderes que a gente tem aqui Que batalhar né Espero muito vocês No próximo episódio E um time novo Que eu vou montar aqui Pra dar uma ajustada Então até a próxima Um grande abraço E fui